Fala galerinha, beleza? Valdir na área trazendo mais um vídeo para o canal E hoje na verdade eu estou aqui para convidar vocês então Para a semana de lives aqui do canal Faz um tempinho que eu venho comentando nas nossas lives de quinta-feira Que eu estou com esse projeto em mente de a gente fazer uma semaninha do zero a jogador de WoW E isso finalmente vai sair então do papel Eu vou pegar vocês na segunda-feira pela mão Cara que não sabe, quero jogar WoW e não sei absolutamente nada Não sei onde baixa, não sei o que faz, não sei como é que instala E nós vamos terminar a sexta-feira contigo sabendo exatamente o que tu vai fazer com o teu primeiro personagem no 120 Ou no level cap que seja o primeiro ou o segundo personagem etc Então já reservem aí a semana no calendário de vocês De 22 a 26 de junho, mês 6 Vai acontecer então essa semana do zero a jogador do WoW Aqui no nosso canal do Wild Fist Games Então nessa semana vocês vão poder tirar todas as dúvidas que vocês têm Desde quem não tem a menor ideia de como é que se começa nesse mundo Até quem já joga um tempinho mas foi deixando aquelas dúvidas para trás Ah sim, eu consigo comprar só mensalidade do jogo Eu preciso comprar essa expansão aqui agora, eu posso esperar um pouquinho mais Eu consigo comprar usando o ouro do jogo, como que eu faço Quais os papéis aí que eu tenho disponíveis para mim no jogo Como é que eu tenho acesso a eles Faz diferença eu fazer tais atividades enquanto eu estou upando, não faz Deixo isso para depois, não deixo Tudo isso vai ter chance de vocês irem perguntando e tendo suas respostas atendidas Ao longo dessa semana aí de lives, tá galera Então 22 a 26 de junho Já reservem aí no calendário de vocês, tá E é claro que os minutos finais e sempre das lives vão ser dedicados aos membros do canal, tá Galera, dependendo de quanta gente estiver nessas lives Eu não vou ter como responder as perguntas de todo mundo Então também tu ser um membro aqui do canal é uma garantia a mais que a tua pergunta vai ser respondida Que a pergunta de membro sempre vai ter prioridade na sequência Eu vou estruturar a live então num assunto principal para cada dia E aí eu só vou pedir para vocês que fiquem mais ou menos dentro desse tema diário Para ir tendo suas perguntas respondidas Para a gente não fugir muito do tópico do dia, tá E poder atender todo mundo em cada dia que for respectivo Mas se tu for membro, tua pergunta vai ser respondida antes mesmo que tu pergunte depois de várias pessoas Porque não adianta a gente ter que valorizar a galera que é membro do canal Que dá aquele apoio extra sempre, tá galera Então hoje o recado é esse Semana do Zero a Jogador de WoW 22 a 26 do mês 6, junho Quero ver todo mundo aqui polado no canal Wildfist Games para essa semana Que vai ser muito legal E vocês vêm gostando dessa ideia desde que eu vim com ela aí Faz um tempinho aí já Um, dois meses atrás aí De lives que a gente já faz na quinta-feira, né Então começa se inscrevendo nesse canal se não está inscrito Ativa o sininho aí para tu já ser avisado antes Eu sempre inicio as lives aí pelo menos uma hora antes Para a galera já ir entrando na sala, já ir trocando uma ideia Segue lá no Insta e no Facebook Eu também vou ir largando posts por lá Puder ver a membro do canal então Além de dar uma super força aqui para a gente Tu vai ter acesso a conteúdo exclusivo, a conteúdo antecipado E vários benefícios dentro da guilda do canal também, tá Principalmente Shadowlands que está chegando aí Vai ter bastante coisa extra para os membros E é claro, até o próximo PC Gamer aqui com a Solid State Team Foi a nossa loja oficial do canal Entregamos em toda a região sul do Brasil Valeu galerinha E conforme a gente for chegando mais perto da semana Eu vou trazendo mais avisos e informações de como é que vai funcionar para vocês, tá Valeu Um abraço